Aqui, eu vou precisar encontrar a pessoa no qual o clique aconteceu, né? Porque aqui não é person, é people. Estou passando a rede de pessoas. Eu vou precisar encontrar. Como que vai ser feito isso? Como que eu posso, uma forma de fazer isso, né? Vamos lá. Para encontrar essa pessoa, eu vou precisar do ID dela. Eu vou precisar percorrer o array em busca da pessoa com esse ID. E onde que está o ID dessa pessoa? Vai estar na URL. Agora aqui não está mesmo não, porque está tudo cagado. Mas vai estar na URL. Depois do equipe barra. É o ID da pessoa. Então, quando eu clicar, a URL no navegador vai ser barra equipe. Barra. E aí, o ID da pessoa. Certo? O ID da pessoa. E aí, por quê, né? Por que que isso acontece? Vamos só relembrar. Só para... É a primeira vez que vocês estão vendo isso. Acho que é bom a gente relembrar. Dentro do componente people, cada LI é envolvida em um link. Que tem a prop2. Que vai mudar a URL para barra equipe barra person.id. Ou seja, quando a LI da pessoa for clicada, a URL vai mudar para barra equipe barra ID da pessoa. Esse ID que vem após o equipe barra, então esse ID aqui, ele vem do objeto que a API retornou, que a gente vai pegar daqui a pouco. E aí, na rota root path dois pontos ID, com os dois pontos ID, com os dois pontos ID, eu estou dizendo que na URL barra equipe barra ID da pessoa, esse ID da pessoa pode variar. Sempre que eu coloco dois pontos antes de um valor em uma rota, o React Router entende que esse valor é um parâmetro. Então, o ID depois dos dois pontos é o nome de um parâmetro que eu vou acessar daqui a pouco dentro do componente person. Qual que é a ideia aqui dentro do componente person? Eu preciso percorrer o array people que está vindo como prop, essa prop people. Eu preciso percorrer esse array para encontrar nesse array people a pessoa que o componente person precisa renderizar. E aí, como que eu vou saber qual das pessoas do array people o componente precisa renderizar? Esse componente person precisa renderizar? Muito simples, no momento em que o componente person for renderizar, a URL no navegador vai ser barra equipe barra ID da pessoa. Não é isso que a gente viu aqui quando eu dou o hover do mouse? Então, eu posso acessar a URL e pegar o ID da pessoa que está no final da URL. Porque se eu tiver o ID da pessoa, eu posso, por exemplo, usar o método find para encontrar no array a pessoa que tem o ID igual o ID da URL. Como que eu posso acessar o ID que está na URL? O ReactRoot, o ReactRoot, o ReactRooter, o ReactRooter, tem um look chamado UseParamse. UseParamse. O UseParamse, será que ele importou aqui? Importou. Olha aí, só. Prendão. Deixa eu só colocar ele aqui do ladinho dos outros hooks. Esse hook aqui não precisa mais. Não estou usando mais. Esse hook isParamse, ele vai retornar um objeto com os parâmetros dinâmicos da URL. Que, neste caso, vai ser quais parâmetros? Só o que vem após o equipe barra, que é o único parâmetro dinâmico que eu estou fazendo aqui nessas rotas. Então, barra equipe, barra, e esse aqui é o parâmetro dinâmico. Então, eu vou, eu já removi o UseLoader data dos imports. Beleza, removi. Eu importei o UseParamse. E eu vou inserir uma const Person Leso Params Vamos chamar essa const aqui de Params Que eu vou exibir aqui no console para vocês. Params Se eu salvar Vou clicar na pessoa, obviamente vai dar um erro Mas está aqui Params ID Deixa eu limpar Voltar e clicar de novo Está aqui O objeto Params Ele está com um objeto Recebeu um objeto, né? Que tem uma propriedade ID Que tem O ID Que está no final da URL, tá? E aí a mesma coisa vale para seu Se eu clicar na segunda pessoa O ID vai ser o String2 Beleza? Aí Então o hook UseParamse Ele retorna um objeto com os parâmetros da URL E o objeto Params contém uma propriedade ID Que é o nome do parâmetro que eu especifiquei após os dois pontos Aqui Tá? E aí essa propriedade ID recebeu um Então agora que eu tenho o ID dessa pessoa Da pessoa que foi clicada Eu posso usar esse ID para encontrar essa pessoa no array People Né? Então eu posso fazer aqui uma const Person Vou percorrer o ID People Ponto Map Desculpa Ponto Find Vou ter um parâmetro Person E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui Se Person Person Ponto ID Então se o ID De uma pessoa deste Array People Por igual Ao Params Ponto ID Eu vou Essa pessoa vai ser recebida na Conspiracy Tá? Esse objeto E aí Eu vou testar Vou clicar em uma pessoa aqui Vou botar uma rota qualquer Vou dar um F5 Vou em Equipe Vou clicar Olha só Uncalled type error Cannot read properties Of undefined reading name Vocês sabem por que que esse erro aconteceu? Diz aí no chat Por que que esse erro aconteceu? Por quê? Por quê? Por que este erro está acontecendo? Este bendito Eu não fiz tudo certo? Nada? Nada? Esse erro está acontecendo toda vez que esse erro Cannot read properties of undefined Significa que O que está entre essas strings aqui Foi encadeado em undefined Então se eu clicar aqui Que estava Entre esses strings era name Significa que é essa linha aqui Que está o problema Ou Não sei Vamos ver Person Ponto name Então name Está encadeado em undefined Ou seja Person Recebeu undefined Ou seja A propriedade name Foi encadeada em undefined E não existe name Em undefined Então Name está encadeado em person Ou seja Person está armazenando undefined Por que? Por que que person Está armazenando Undefined? Irvine aqui Tá bom Por que que person Está armazenando Undefined? Você não sabe Eu não sei E o que que a gente Precisa fazer Quando a gente não sabe Por que que uma coisa está Armazenando undefined Ou está Alguma coisa está acontecendo No seu código Debugar Vamos lá Vamos retornar isso aqui Vamos debugar Essa bagaça Person Vou debugar Person Vou debugar Person.id E vou debugar Forams Forams São todos os valores Possíveis Dessa expressão Eu vou debugar Vamos salvar Deixa eu dar um F5 aqui Deixa eu voltar Para a gente Reproduzir o erro No clique Então olha só Person Está bem No certo Aparentemente Tudo certo Com person Person.id 1 Programs.id 1 Agora ficou fácil Não ficou? Não ficou? Agora ficou fácil Está na cara Aqui Só de bater o olho Já dá para sacar O que está acontecendo Qual que é o problema Aqui? Qual é o problema Aqui? Tipos Exatamente Exatamente O problema é Números sendo comparados Com o string E aí Comparação de número Com o string Nunca vai dar True Nunca vai dar True Então Eu preciso Ou Converter Person.id Que vem em formato De number Para string Ou converter Params.id Que é string Para number Nesse caso Tanto faz Converter um ao outro E tanto faz O jeito que vai converter Se é template String Se é construtor Eu vou converter Para string Então String Person.id Tanto faz Do jeito que eu estou Convertendo aqui E aí Deixa eu voltar Vamos lá Vou clicar Pronto Está aqui Então Aparentemente Tudo certo Agora Estou obtendo Detalhes Os detalhes Da pessoa Pronto